Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha os olhos fixos em Jesus e você vai encontrar a segurança de Deus que permanece com você, com o olhar de cuidado, de providência em todos os momentos da tua vida. Deixe seu like, compartilhe essa palavra da liturgia do dia de hoje e se inscreva aqui no canal. A palavra se encontra em Hebreus capítulo 2 e nos diz assim Irmãos, rodeados como estamos, por tamanha multidão de testemunhas, deixemo-nos de lado o que nos pesa, o pecado que nos envolve. Olha forte. Empenhamo-nos com perseverança no combate que nos é proposto com os olhos fixos em Jesus que em nós começa a completa obra da fé. Veja, ter os olhos fixos em Jesus, mesmo diante da tribulação da vida. A mensagem de hoje para nós é algo que nos consola saber que diante da luta do dia a dia, diante da luta que nós temos que enfrentar todos os dias, nós temos que nos empenhar em perseverar, porque existe um motivo para a perseverança e o motivo é Jesus. O motivo é permanecer. O motivo é saber que os nossos olhos estão fixos no dele e, por consequentemente, os seus olhos são nossos. Isso nos faz ter esperança. E nesse domingo que se inicia a semana, a liturgia do dia, do domingo, ela ilumina todos os outros dias da semana. É chamada, para os antigos, de profecia do domingo. Quer dizer, por que profecia? Porque ela anuncia o que nós vamos viver durante a semana. Então, a segunda leitura de hoje ilumina todas as outras leituras da semana e nos mostra e nos traz para o centro, ensinando a gente a poder... A fazer o quê? A ter os olhos fixos nele. A não ter medo. Porque quando Deus olha por nós, não existe nada que pode nos parar. Deus está olhando para você nesse momento agora. E está dizendo para você, continue firme, não pare. Porque eu estou contigo para te conduzir no lugar onde você precisa. Deixe seu like, compartilhe essa palavra de hoje. Se inscreva no canal. E se você ainda não ativou o sininho de notificações aqui, eu te convido a fazê-lo para que juntos possamos estar na presença do Senhor. Deus abençoe você poderosamente. Um grande abraço.